Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? A noite no seu diário. A noite no seu deário. A noite no seu deário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? A noite no seu deário. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... A noite no seu deário. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate 55. Podemos relacionar-nos com os anjos? Sim. Podemos invocar a ajuda dos anjos e pedir-lhes intercessão junto a Deus. Cada pessoa recebe de Deus um anjo da guarda. É bom e conveniente rezar ao anjo da guarda, em benefício seu ou dos outros. Os anjos, por iniciativa própria, também se podem fazer perceptíveis na vida de um cristão, como, por exemplo, quando são portadores de uma mensagem ou se fazem bons companheiros. A fé nada tem a ver com os anjos esotéricos. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Eleito todo o santo, celebramos Teu amor Entraremos por as portas e criamos de louvor Novas vestes no canto, ó seranças do Senhor Glorioso Rei, vencedor da cruz Por Teu sangue, enfim, temos a paz Todas as nações virão Te adorar Este dia que não terminará Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim Ao ver todo o meu altar, para sempre Ao ver dos Reis que vem, honra, glória e louvor Nossa vida, nosso amor, para sempre Glorioso Rei, vencedor da cruz Por Teu sangue, enfim, temos a paz Todas as nações virão Te adorar Este dia que não terminará Como um povo redimido, resgatar o povo à cruz Povo eleito, povo santo, celebramos Teu amor Entraremos por as portas e criamos de louvor Novas vestes no canto, ó seranças do Senhor Glorioso Rei, vencedor da cruz Glorioso Rei, vencedor da cruz Glorioso Rei, vencedor da cruz Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim Ao redor do teu altar, para sempre Ao ver dos Reis que vem, honra, glória e louvor Glorioso Rei, vencedor da cruz Glorioso Rei, vencedor da cruz Por Teu sangue, enfim, temos a paz Glorioso Rei, vencedor da cruz Todas as nações virão Te adorar Neste dia que não terminará Não terminará Neste dia que vem, honra, glória e louvor Glorioso Rei, vencedor da cruz Glorioso Rei